e fala galera tudo bem com vocês eu tô aqui com o meu pezinho e bora lá jogar um free fire aí no emulador aí dois dois trechos vamos lá então vamos tá começando a partida aí um bora lá lembrando aí que o meu computador aí tá com processador i3 e tá com 6gb de memória ram o meu processador aí é o processador 1155 beleza e em breve vou tá colocando aí uma uma placa de vídeo vim aí no meu computador beleza galera e vamos lá colocar aqui no canto aqui o nome e colocar aqui balada 25.02 vamos ver se vai dar balada 25 então vamos lá começar aqui no no modo clássico mesmo só para mostrar vocês aí ok eu tô aqui com a minha miniatura do o iveco highway também e como vocês podem ver aqui ó e é enfeite aqui da minha sala e vamos lá tá começando aí galera galera já vão deixando aquele lá que aí e em breve eu vou tá mostrando também as configura o pc aqui por por dentro beleza para vocês verem aí a placasinha dele e galera jogar no pc e é outro nível e tem gente que gosta de jogar no celular mas depois que eu peguei o pc aqui galera eu joguei no outro vídeo aí é outro nível viu galera e até para você ver o adversário de longe igual se você tiver uma placa de videozinha aí boa para você ver o cara vindo aí de longe você já vai vai abater o camarada beleza vamos lá vou pular aqui que eu tô com um pouquinho de pressa tá dando umas travadinhas aí por causa da plaquinha lá vídeo e vamos pular aqui e pular aqui com F o F no controle não vou demorar muito não o Swift posso ficar demorando demais não eu vou sair daqui a pouquinho abriu paraquedas aqui vai ser o F como vocês podem ver na tela aí tá sinalizando já abriu paraquedas e vamos tá tentando pegar aí um kitzinho rápido aí galera e vamos lá pegar já peguei aí o já tô armado para correr também com o Swift segurar o Swift aí para correr e vamos lá tentar achar alguém que vai me abater tem um camarada lá em cima já vou esperar ele aqui o camarada tá tirando já coloca aí jovem quentinho aí quentinho aí quentinho aí para tu caia aí para tu caia aqui ó já era rodou tira essa mira vamos lá pegar pelo menos colete né jovem volta lá jovem aí não ó com os bolinhas vem dá para ver o camarada de longe de longe hein Abati o camarada De longe já deu um grau nele Como vocês podem ver aí Vamos lá ver aqui se tem Se tem algo de bom aí Se ele deixou pra mim Eu tô querendo aqui O capacete jovem Deixa eu pegar Deixa eu pegar essa aqui Que essa aqui é melhor Eu tô querendo aqui o colete Cadê o colete? Tinha um jovem ali que subiu lá em cima Vamos ver se ele deixou um colete Vamos correr jovem Corre Lerdeza é essa O camarada aqui tá na lerdeza Agora para de correr né jovem Vai Nada 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 Sem colete fica meio difícil né galera Deixou Deixa eu ver se eu aumento a tela aqui galera Aumentar a tela aqui Fica a tela cheia Fica bem melhor né Para bater os adversários Cadê pelo menos o colete aí Lero lero Corre agora né jovem Que lendeza é essa que você tá nela Vamos correr né jovem Correr e pular Como todo mundo faz Eu venci os camaradas jogando aí na pulação Corre e pular Corre e pular Corre e pular Vou localizar os inimigos Já ia batendo os camaradas Não vou para aquele hospital abandonado ali não Viu gente Aquele lugar ali parece a construção do hospital regional Que é Sete Lagoas Parece uma construção abandonada Sempre que eu vejo ele aqui Eu penso no hospital regional Sete Lagoas Hospital abandonado Pessoal aqui Já fez até umas montagens aqui Não vou para lá não que lá É cheio de escandango Opa Aí não Sai Sai de perto dessa bomba aí Que negócio é esse ali Opa 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 O doido Vamos ver que negócio de chique é esse aqui Vamos pegar ele Não vou tirar o visto esse não Que diamante é esse Levanta Que caralho Que caralho Que é esse aqui Não conhece Deixa pra lá Não vou tirar a munição não O meu tripézinho improvisado aqui Vamos gravar galera Tem um cantando aqui Rodou 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 Igual broca Agora o playboy Rodou Vamos lá Pega F Vambora Vamos ficar com essa raminha ali Ó Tem um cantando atirando ali Vamos correr nele Tem um camarada atirando Tem dois atirando Vai correndo Vai correndo Opa Aí deu Aí deu Aí deu Aí deu Aí Aí Jovem Tá muito viciado Mas Dá pra dar uns tirinhos Ainda vai no PC É uma desvantagem Dos diversários Se eu querendo É um colete Melhor Larga Larga essa mira Jovem Ah Você tá tirando De mim Ah Não deu Com você não Jovem Vamos ver Vamos pegar isso aí Guardar Guardar E vamos pegar o S Agora Com essa aí Não tem boi Não Galera Vamos pegar aquela Outra arma Lá Ela tava até boa No Ela tava até boa No combate Vamos pegar Dois aqui Agora Vamos mudar de arma Correndo lá Pra cima Do camarada Tinha um Cantando ali Ó Tem dois Duelando lá Uma melaca Tô com uma mira Ótima Aqui Não se esqueça De deixar O joinha Aí galera E se inscreverem No canal Você vem no crânio Eita Eita O trem Que isso é cruel Mesmo Você tá Impedoável Vem de longe Levanta 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 Pega a BS Agora não Que eu tô Sai fora A BS Já fui Desabate Tem oito Vivo Aqui Vamos ver Se nós Acha Aí Um Camarado Aí Eu falei Que ia ser Um joguinho Rápido Que eu tinha Que ir no Supermercado Aqui Acabou Que eu tô Tô Agarrado Aqui Até agora Tô Aqui Até agora Opa Opa Corta as dedas. Espera aí, Guilherme. Acertar seu corpo. Aí, jovem. Tentar recuperar aqui o meu sangue. Aqui eu não consegui aquele agacha e levanta do celular. Não sei como é que é. Depois eu vou... Eu vou treinar aqui. Pelo menos um... Um coletinho. O HIG. Colocar dois aqui agora. Soltou um presente ali, vamos lá. Tá valendo? Só tem cinco aqui, galera. Vamos lá. Tá tentando abateias lá. De dois. De dois a caminha melhor aqui. Vamos lá. Vamos lá. O dois, ó. Pega o HIG. Pega o HIG. Só tem dois, hein. Eu mais outro camarada. Vou acolher. Recuperar aqui. Agora, desculpa. Vai correndo então, né galera? Até agora não peguei nenhum cogumelo não galera, cogumelo envenenado Ficar rodando aqui, vamos ver se ele vai dar as caras né, o cerco está chegando em mim aqui Vamos para correr aqui né galera Ixi, é que eu vou morrer pelo cerco? Ele diz no dedo não Ganhei galera, o cara morreu pelo cerco Que isso hein, aí não Ah, tá lá galera, balada 25 aí ó Então, galerinha, quem gostou do vídeo, dá um like e inscreve no meu canal É nóis, play, valeu, fui